TV Auto oferecimento Novo Renault Sandero Muitos carros em um Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Bom dia A Renault comemora 10 anos consecutivos De aumento de participação Começou a vender seus veículos No Brasil em 1993 E a produzi-los Aqui somente 5 anos depois 1998 Com a inauguração do complexo Industrial Ayrton Senna Em São José dos Pinhais no Paraná Já foram vendidos mais de 2 milhões e 800 mil automóveis E comerciais leves da marca no país E emplacou 10 anos consecutivos de aumento De vendas As vendas cresceram 90% Nos últimos 3 anos Apresentado em 2007 A dupla Logan e Sandero E do qual deriva os demais Mudou a linha drasticamente Os dois modelos Até pelo maior despojamento Entregaram aos consumidores brasileiros Preços competitivos Aliados ao espaço interno A citação foi imediata As vendas da empresa De 2019 Foram 11,3% Maiores do que as de 2018 Contra os 7,4% De média do mercado brasileiro Os 9% de participação No mercado total Superaram em 0,3 ponto Porcentual A melhor marca Até então Registrada E estabelecida Também No ano anterior A meta atual Da Renault É se concentrar Entre 9 E 10% Para manter A posição E fortalecer A base De rentabilidade Segundo Seu presidente No Brasil Ricardo Kondo A Renault Trabalha em dois projetos Mais imediatos E que devem chegar Ao mercado No transcorrer de 2020 O primeiro Facelift do Kwid E a nova geração Do SUV Duster No TV Auto de hoje Você vai ver Em televeículos O ano de 2020 Terá muitas novidades Atenção Mais um golpe De frentistas De postos Em dicas de serviço Como a boa direção Ajuda a reduzir O desgaste Dos pneus E aumentar A economia Em alto e teste Fizemos a avaliação Do novo Renault Sandero E da pesada A chinesa Bid Está de olho Na fábrica Da Ford Em São Paulo Também da pesada O grupo Traton Regista alta Nas vendas Em 2019 Em duas rodas A nova Honda Bid 125 E importados Nove versões Da BMW Estão no recall Bom Agora se prepare Pois o TV Auto Está imperdível Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste Já está no ar Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing O ano de 2020 Terá muitas novidades O que vai ajudar A aquecer o mercado E animar o consumidor A ir às compras Será um período De grandes lançamentos E renovações Haverá produtos inteiramente novos Mudanças de geração De modelos existentes Versões inéditas De carros Já no mercado E atualizações De modelos Do ano No primeiro grupo Enquadram-se SUV compacto Com linhas de coupé O Volkswagen Nivus SUVs médios Ford Territory E Escape Sedã compacto Kia Rio Picape média Jeep Gladiator SUV Crossover Citroën C5 Aircross Porsche Taycan SUV clássico Land Rover Defender SUV de sete lugares Tiggo 8 da Cherry Sedã médio Arizo 6 E SUV de luxo Exceed Mudanças de gerações Também serão numerosas Como Hatch compacto Peugeot 208 SUV compacto Chevrolet Tracker Honda Fit Sedã compacto Nissan Versa Picape compacta Fiat Strada E SUVs compactos Audi Q3 E Mercedes-Benz GLA Entre as versões inéditas Estarão Polo E Virtus GTS O Onyx Hatch RS E a picape média Amarok De 258 Cv Das atualizações De modelo Do ano Destaques Para SUV compacto Renault Duster E talvez O subcompacto Quid Picape média Chevrolet S10 E SUV Médio Grande Trailblazer Picape Picape pesadas Picape pesadas A FCA Vai importar No segundo semestre A nova Ram 1500 Bem maior Que as picapes Médios As rivais diretas Ford 150 Já está em pré-venda Na Argentina E o Chevrolet Silverado Também poderão chegar Ao Brasil A vantagem da Ram I500 É que não exigirá Carteira Nacional De Habilitação A CNH De profissional Além do preço Um pouco menor Atenção Para um golpe De frentistas De postos Quando pedem Para verificar O nível Do óleo Aproveitam Para abrir A tampa Do vaso Expansor Do sistema De arrefecimento Isso leva A uma leitura Errada Do nível Do fluido A água Destilada E etilenoglicol E aproveitam Para vender Uma reposição Por até R$ 100 Para checar O nível Não precisa Abrir a tampa Reclame E não volte Mais a este posto Volta na hora Dos comerciais Segura em um minuto Que você vai ver Em dicas e serviços Como a boa direção Ajuda a reduzir O desgaste Dos pneus E aumentar A economia Em alto E teste Fizemos a avaliação Do novo Renoçadeiro Segura aí Que eu volto Já já O mundo não é feito Só das suas escolhas O novo Renoçadeiro é Design Em dicas e serviços Aprenda a reduzir O desgaste Dos pneus Oferecimento Mercedes-Benz The Best Or Nothing A forma como os motoristas Dirigem Está diretamente ligado Ao desempenho Dos pneus Bois hábitos E estilos cautelosos De condução Nas ruas Avenidas E rodovias São fatores Determinantes Para manter A segurança Dos ocupantes Dos veículos Veja algumas das dicas Selecionadas Pela Dunlop A primeira é essa aí Evite freadas E arrancadas bruscas É importante sempre Prever com antecedência Se existem paradas À frente Como por exemplo Em um semáforo Desacelerando o veículo Ou mesmo aplicando O freio motor Utilizando o freio Na proporção ideal Arrancadas bruscas Com veículo Com deslizamento E arraste de pneus Fazendo com que Os pneus Cantem Também reduz Drasticamente A durabilidade Do pneu Respeite os limites De velocidade Permitido E as demais Sinalizações Buscando de forma Consistente Dirigir sempre De forma Defensiva Preventiva Fique atento Às condições Da via Que podem ter Algum tipo De obstáculo Que comprometa A dirigibilidade Do seu veículo Evite Manobras Arriscadas Tenha um modo De condução Preventivo E seguro Antecipando quaisquer Obstáculos Pela frente Evitando assim Manobras Arriscadas Evite Choques Contra obstáculos Na via Baterem obstáculos Como refletores De vias Separadores De faixas Ou guias Podem causar Danos graves Aos pneus E dependendo Do impacto Eles podem sofrer Ruptura De sua estrutura Interna Deformando E provocando Bolhas Ou cortes Sendo necessária Substituição Em prol Da segurança Cuidado Com a sobrecarga O excesso De peso Pode ser Responsável Por muitos Acidentes Por isso É importante Seguir as indicações Do fabricante Do veículo E a legislação Vigente Respeitando A carga máxima Suportada Por todo O conjunto Ande sempre Engrenado A famosa Banguela Além de ser Ilegal E perigosa Pode provocar Sérios danos Ao sistema De transmissão Do veículo Além de aumentar Significativamente O espaço Necessário Para a frenagem Para uma condução Econômica E segura Trafegue sempre Com o veículo Tracionado Você sabia Que um veículo Engrenado Quando se retira O pé do acelerador Por programação Do sistema Eletrônico Não há consumo De combustível Esse é mais Um motivo Para sempre Utilizar o motor E câmbio Da forma correta Rodar de forma Segura E ainda Economizar Combustível Seguir As regras Básicas De manutenção Preventiva Como Fazer o rodízio Dos pneus Periodicamente Atendendo Ao que é instruído No manual Do proprietário Ou no termo De garantia Dos pneus Ficar atento A pressão De ar Calibrando Frequentemente Os pneus Conforme manual E sempre A frio Realizar o Balenciamento Alinhamento De direção E revisão Completa Da suspensão Verificar Se os pneus Estão com desgaste Uniforme Se a banda De rodagem Não tem Pedras E outros Objetos Perfurantes Incrustados Avaliar O flanco Em busca De cortes E bolhas São fatores Imprescindíveis Para segurar Com rodar Seguro E confiável Todas essas Precauções Aliadas A forma Correta De dirigir Proporcionam Economia Aos motoristas Aumentando A vida útil Dos pneus E dos componentes Do veículo Nós avaliamos O novo Sandero Intense 1.6 CVT Oferecimento Mercedes-Benz The Best Or Nothing As principais mudanças Na linha 2020 Do Renault Sandero Estão na traseira O novo visual Aposta em lanternas De LED Invadindo a tampa Do porta-malas Que o deixaram Semelhante Ao clio europeu Já na dianteira Tem faróis Com assinatura De LED Para-choque Redesenhado E grade frontal Com detalhes Cromados E emblema Tamanho maior Avaliamos o Renault Com cor Blue Iron O motor O motor é um 4 cilindros E linha 1.6 16 válvulas Duplo comando De válvulas variável Com 1597 cm³ de cilindrada Com 115 cv de potência Isto a gasolina E 118 cv no etanol O torque é de 16 kgfm Esse motor de 4 cilindros 1.6 é bastante agradável Principalmente pelo baixo nível de ruído Pela agilidade nas saídas da imobilidade A transmissão é automática A nova transmissão Continuamente variável CVT Melhorou bastante no desempenho E na suavidade de condução O consumo com gasolina Foi 12.1 km litros na cidade E razoáveis 13 km litros na estrada As suspensões Como já é de costume São bem calibradas para as nossas ruas Garantindo bom conforto na cabine Agora o Sandero ganhou rodas aro 16 Molduras plásticas nas laterais E suspensão elevada Para compensar o câmbio maior A distância do solo é de 145 mm Embora mais alta A carroceria não rola Além da conta nas curvas Modernizado O Sandero também ganhou novidades na cabine O ponto alto são os bancos mais largos Com espuma mais espessas Que transmitem maior conforto Acomodando e abraçando melhor o corpo Principalmente o do motorista E passageiro dianteiro Em prol da ergonomia Os comandos dos vidros elétricos traseiros Foram reunidos na lateral De porta No modelo anterior Ficava na porção inferior do painel O painel mudou pouco Com um novo volante E melhoria na localização Dos comandos dos vidros traseiros O porta-malas está muito acima da média 320 litros E o espaço interno Estão sendo entre os destaques do Sandero O volante renovado tem boa empunhadura Mas as funções de áudio e de telefone Seguem no comando satélite na coluna Regulável apenas em altura O sistema multimídia Mídia Evolution Continua baixo demais Fora no campo de visão Mas agora conecta Android Auto E Apple CarPlay E tem tela capacitiva de 7 polegadas A chave é tipo canivete Com botão de abertura elétrica do porta-malas O Sandero vem agora com airbags laterais E Isofix O controle de estabilidade E assistente de partida e rampa Estão presentes nesta versão Com câmbio CVT avaliada por nós Voltar na hora do comercial Segura um minuto O que você vai ver ainda pesada? A chinesa BID Está de olho na fábrica da Ford O grupo Traton registra alto nas vendas em 2018 Em duas rodas A nova Honda B125 E em portados Nove versões da BMW Estão no recall Segura aí Eu volto já já Cop Diesel Há 13 anos Prestando serviços de muita qualidade Aos seus cooperados Protegemos contra roubo Furto Colisão E incêndio Caminhões Carretas Lanchas Máquinas agrícolas E cargas Até 450 mil Veículos leves Nacionais Importados De todas as marcas Sem limite de ano Até 350 mil Ligue 719-8244-7137 E contrate 2 mil quilômetros de rebote Seja nosso representante Anabaria ou Sergipe Whatsapp 719-8244-7137 De olho na fábrica da Ford O grupo Traton registra alto Nova Honda B125 E nove recalls De olho na fábrica da Ford A BID É uma das duas investidoras chinesas Que estão, segundo o governador de São Paulo João Doria Segue negociando a compra da fábrica da Ford Em São Bernardo do Campo Em São Paulo O diretor de marketing Sustentabilidade e novos negócios da Dalberto Maluf Afirmou em entrevista exclusiva para a revista Autodata Que as negociações estão sendo feitas diretamente com a matriz na China O executivo disse desconhecer por menores da negociação O interesse da BID Pela fábrica de São Bernardo Seria para produzir veículos comerciais elétricos A filial brasileira da BID Está focada em logística urbana Operações específicas como coleta de lixo Mineração Construção civil Todas para produzir veículos elétricos O grupo Traton Regista alta nas vendas de 2019 O balanço de vendas do ano passado Divulgado pelo grupo Traton Na quarta-feira Regista crescimento de 4% Nas vendas globais de veículos comerciais Sobre o volume apurado no ano anterior De janeiro a dezembro de 2019 As marcas MAN, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus Negociaram 242.200 unidades De acordo com o relatório As três marcas do grupo contribuíram com o resultado positivo final A MAN acumulou 104.900 veículos entregas Volume 2% superior ao anotado um ano antes A Scania registrou 99.500 unidades Alta de 3% na mesma base de comparação O maior crescimento nas vendas foi anotado pela Volkswagen Caminhões De 15% Com 41.500 veículos vendidos em 2019 A empresa destaca que o resultado positivo foi posicionado pelo segmento de caminhões Excluiu o Vans Que totalizou 205.900 unidades entregues Representando uma alta de 2% Já as vendas de ônibus marcaram um declínio de 5% em relação ao 2018 Com 21.500 unidades registradas Conheça a nova moto Honda B125 Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A Honda B125 modelo 2020 é a campeã A Honda B125 já vendeu quase 3.500.000 unidades Desde 1998 Quando começou em Manaus Ela é um modelo do segmento CUB Category Upper Basic Codinome usado para designar os veículos A motor mais vendidos do planeta 100 milhões de unidades em mais de 60 anos de produção ininterrupta A B125 vem com roda traseira de 14 polegadas Associada à roda dianteira tradicional de 17 polegadas Também tem a proteção oferecida pelo escudo frontal O assento amplo e com baixa altura em relação ao solo E o câmbio de 4 velocidades com embreagem automática Ela tem a facilidade de pilotagem decorrente de não ser necessário atuar Em uma alavanca de embreagem para trocas de marchas E a ergonomia adaptada a pessoas de diferentes estaturas Equipada com o sistema de freios CBS Combinated Brake System Sendo o dianteiro a disco e traseiro a tambor A segurança da frenagem na B125 é muito boa O motor é monocilíndrico Arrefecido a ar O que garante durabilidade Baixo consumo e custo mínimo de manutenção O sistema de injeção eletrônica PGM-FI Admite o uso simultâneo de etanol e gasolina Em qualquer proporção Praticidade exclusiva da BIS 125 O tanque de 5,1 litros de capacidade Favorece uma grande autonomia Eliminando a necessidade de reabastecimentos frequentes A potência máxima é de 9,2 cavalos E torque máximo de 1,04 kgfm do motor OHC De 124,9 cm³ de cilindrada Aliados ao baixo peso a seco do modelo Apenas 100 kg Isso permite a BIS 125 Uma performance excepcional Outro aspecto que facilita o uso da BIS É a partida elétrica Assim como a presença da tomada de 12V No compartimento porta-capacete E do painel totalmente digital LCD Com tecnologia Blackout E indicador luminoso Eco Que indica quando o estilo de pilotagem Está contribuindo na economia de combustível A BIS 125 tem 3 anos de garantia Sem limite de quilometragem Além de 7 trocas de óleo gratuitas O preço público é de R$ 10.077 Com base no estado de São Paulo Não inclusos despesas de frete e seguro Nove versões da BMW de 1998 A março de 2019 Estão no Recon Se você comprou um BMW Entre maio de 1998 A março de 2019 Veja se seu carro Não está no recall O PROCON SP Vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania Orienta os consumidores sobre seus direitos O que diz respeito ao recall de veículos A BMW do Brasil deverá apresentar os esclarecimentos Que se fizerem necessários Conforme determina o Código de Defesa do Consumidor Inclusive com informações claras e precisas Sobre os riscos para o consumidor A respeito dos modelos 323-CI 323-I 328-CI 328-I E 330-I Fabricados entre maio de 1998 E maio de 2000 No comunicado A empresa informa ter verificado A possibilidade de que O airbag do condutor Apresente falha de vedação Permitindo a absorção de umidade Pelo gerador de gás E o posterior ressecamento a longo prazo Tal falha Pode descaracterizar as condições originais Do propulsor do airbag do condutor E ocasionar a quebra do gerador de gás Devido ao aumento de pressão interna No momento do acionamento em casos de acidentes Com a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos Que podem gerar acidentes fatais Ou com danos físicos E materiais aos ocupantes de terceiro Após a inspeção do airbag do condutor A concessionária orientará sobre as próximas etapas O outro grande recall da BMW é esse aí Agora a BMW no Brasil Convoca os proprietários do modelo BMW X6 Em várias versões Fabricados entre maio de 2014 e março de 2019 A entrar em contato com uma concessionária autorizada da BMW Para agendar gratuitamente A correção da peça de fixação Isofix Dos veículos afetados Verificou-se que ao usar cadeira de criança Com fixação Isofix e apoio adicional Na parte inferior do veículo O aro de fixação Isofix pode sofrer fraturas por vibração Ocorrendo a falha, em caso de aro de fixação ser partido A fixação da cadeira de criança Não é mais possível Na medida em que o suporte Isofix pode se desprender do banco Neste caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais Ou de acidentes que resultem danos físicos e ou materiais Aos ocupantes e terceiros A BMW do Brasil orienta que os proprietários dos veículos afetados Não utilizem as cadeiras de criança Até que seja efetuado o reparo da peça de fixação Isofix Um total de 1.564 veículos estão envolvidos neste recall Para verificar se a unidade está dentro do sequenciamento de chassis Ou para maiores informações Acesse www.bmw.com.br E clique na opção Recall O TV Autos de hoje fica por aqui Na próxima semana você vai ver em televeículos Conheça os riscos da retirada do catalisador automotivo Em dicas e serviços saiba usar o retrovisor central Em alto e teste o lançamento do Polo GTS Ainda pesada Mercedes-Benz Off 1721 É o ônibus mais vendido do Brasil Em duas rodas BMW Motorradio bate recorde de vendas no Brasil E é importado o lançamento em São Paulo do Kia Rio Então para falar com TV Autos é muito fácil O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado Que você não assistiu Então você entra no nosso site Que é www.tvautobahia.gmail.com.br Não se esqueça de seguir a gente no Youtube É youtube.com.br No Facebook é facebook.com.br No Instagram é instagram.br Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News FM 99.1 No programa Rádio Alto Bom, até sábado que vem Se Deus quiser eu estou te esperando aqui Na TV Band Nordeste Estou te esperando hein TV Auto Oferecimento Novo Renault Sandero Muitos carros em um Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Muitos carros em um